Começou Tá, olha Isso foi seu estômago, velho? Isso foi meu estômago Eu tô com fome Vai pra casa almoçar, menino Seja bem-vindo ao canal Douglas MPJ Informática Eu sou o Douglas, esse é o famido do Felipe do canal SmartTek Muito obrigado, eu sei que eu tô com fome Gente, olha, já é 11 horas, já deu meia hora aqui Tá na hora de almoçar, então só pela fome do garoto já vale o like Já deixa um comentário embaixo aí, se você... Hoje a gente vai descobrir quem que anda visitando, velho O meu Facebook, tá? O meu, o seu, o nosso Facebook Quem que anda, ó, esbilhotando o Facebook dos outros Se ligue no aplicativo, como é que funciona? Vamos lá, então? Vamos lá Deixa eu colocar aqui pra gravar De boa E a gente vai mostrar agora quem está visitando o seu Facebook Quem está... tá gravando? Ah, agora tá gravando Tá, o aplicativo é o Perfil Stalkers Quem está stalkeando Quem está stalkeando Vamos lá, então A primeira tela aqui é pra você conectar o seu Facebook Então você clica aqui nessa opção A gente vai clicar aqui, ó Isso E ele vai pedir primeiramente o seu e-mail E depois sua senha no seu Facebook Então você coloca Aí coloca o seu e-mail e já coloca o seu senha E manda pra todo mundo Manda pra todo mundo Já compartilha, já briga, já, né? Não vou meter nenhum degradê nessa parte, não, né? Minha senha a gente vai cornear depois, né? Claro, com certeza Sede perto, né? Ninguém pode sobreviver Não brinque com o editor, né? Não brinque comigo, tá? Eu errei a senha O negócio não tem problema, né? Salva depois e manda pros outros Ó, aqui tá entrando já, então... De jeito que funciona Carregando, carregando... Quem será? A primeira pessoa que aparecer vai ser a que mais entra, né? Eu já vou mandar mensagem Aqui, parte continuar Gostaria de continuar Ok A gente aperta ok Carregando Carregando e... Carregando de novo Ó Tá procurando aqui a primeira pessoa Que anda visitando o meu Facebook Carregando, carregando, vamos... Ó, ele já apareceu Olha aí Olha aí as pessoas que andam... Olha meu primo, tá aqui, ó Dois, ele aparece três Olha só o tanto de pessoas Ah, tem que falar, né? Tem que falar, né? Aqui, ó Ele mostra com a foto o nome da pessoa Seis, sete, oito Sete, oito Sete, oito Dez pessoas Ele mostra... Dez pessoas Aí você tem que comprar? Aí no onze você tem que comprar, ó Olha aqui, dá uma boa, né? Nossa, isso pra quem é meio psicopata Esse... O cara vai... Vai se matar, vai pagar, né? Vai se matar, vai pagar, né? Então ele só mostra até o dez Muito fácil pra você saber Se clicar nesse Strangers aqui é o quê? Vamos ver Essa opção aqui... Eu não conhecia essa opção Vamos ver o que vai fazer Carregando Ah, estranhos Pessoas estranhos que você não tem, não tem amizade Olha aí, ó E você já não tem lá no outro vídeo, né? Não tem, exatamente Bacana, bacana, ó Meu professor Seu professor te anda te analisando, então Olha aí Então de estranhos só aparece três? Três pessoas A partir do quatro você tem que comprar Pô, legal, velho Vinte users Quarenta, cem... Não tá com o mercado não Pra você que é... Que quer fissurar nisso Conhecer a pessoa que tá stalkando você Fala assim, olha Pô, legal, ó O motivo, né? Legal esse aplicativo Então No aplicativo de hoje você viu aí As pessoas que estão visitando o seu perfil Foi um vídeo bem pedido aí Eu não vou citar nomes porque Foram muitas pessoas Depois de... Esqueci de falar meu nome Assiste o vídeo Fica feliz Deixa um comentário embaixo aí Dá um curtir E o vídeo de hoje foi ensinando Quem visitou o seu perfil do Facebook O que você tinha no Orkut, lembra? Na época Chegou a usar esse recurso? Não usava Você marcava lá Aí você conseguia ver Quem que estava visitando o seu Orkut E agora você pode usar pelo aplicativo Tem na Play Store Vai deixar o link Que vai direcionar você pro site Lá você baixa, beleza? Eu sou o Douglas Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça de deixar o curtir E se esse vídeo foi útil pra você Compartilha também Se inscreve no canal do Felipe Vou deixar o link embaixo na descrição E a gente se vê na próxima Valeu! Valeu! E aí